E vamos para uma conversinha com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Parece que foi ontem, governador, já há oito anos. Não me lembro se no seu segundo mandato fizemos, mas me lembro muito que no primeiro chegamos a fazer um programa aqui no estúdio com as suas preferências musicais, as músicas do seu tempo de muito jovem, porque jovem o senhor ainda é, está se lembrando disso. Foi no primeiro, não foi? Foi, Geraldo. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. Primeiro mandato, as coisas, a gente conversou mais, até porque o segundo teve a pandemia, né? Falamos muito com o telefone, mas eu não tive a oportunidade de estar presente. Sabe que quando o senhor ia ser lançado para candidato a governador, chegou um telefone para mim aqui, nesse horário, de Eduardo Campos. Sônia, você vai me fazer um favor, vai entrevistar Paulo Câmara, ele é muito quietinho, eu estou querendo que você provoque ele, que eu estou aqui na estrada, estou ouvindo para fazer o julgamento. É para provocar. Eu digo, que diabo é que eu vou fazer? Eu não consegui lhe provocar, consegui? Consegui não, Geraldo, mas os oito anos foram tão desafiadores que nem precisou, né? A gente teve que trabalhar muito nesses últimos oito anos e eu fico muito satisfeito aí de ter podido servir a Pernambuco nesses oito anos, por tantos desafios que nós enfrentamos. Eduardo, ele fez muita falta, governador, inclusive na gestão do Estado, porque, com aquele pique todo para lhe convencer a ser candidato a governador, parece que eu também disse, você vai ser candidato, você vai ser governador e eu estou do seu lado o tempo todo. Chegou a ouvir isso dele em algum momento? Chegou, cheguei sim. Eduardo, fez muita falta, né? Faz falta Pernambuco, faz falta o Brasil, mas ele também deixou muitos ensinamentos, né? Muitas ações que precisavam ser continuadas, né? E o exemplo dele sempre está presente em tudo que eu faço, né? Em tudo que nós fazemos. Inclusive, Geraldo, eu estou indo agora para a Serra Talhada e vamos inaugurar lá o Hospital Geral do Sertão, que recebe o nome do ex-governador Eduardo Campos, que foi uma área justamente a saúde que ele investiu tanto aqui em Pernambuco, né? Criou os hospitais metropolitanos e agora a gente está seguindo o que ele sempre dizia que era importante fazer, né? Interiorizar a saúde em Pernambuco, né? E nós fizemos, estamos entregando o hospital lá de Serra Talhada, um hospital que vai se vir com mais de 160, mais de 150 leitos, vai ter UTI, 40 leitos de UTI, vai atender toda a região do sertão aí nessa questão do trauma, né? E ao mesmo tempo, a gente vai ter essa possibilidade também, hoje, de ver outras ações aí que nós fizemos no sertão de Pernambuco. O senhor governou o estado por oito anos. Aí eu lhe pergunto, em quais, em que mandato o senhor acha que conseguiu fazer mais? No primeiro mandato de quatro anos ou no segundo? Tem, inclusive, alguns candidatos, alguns políticos que morrem de medo de reeleição. Eu até me lembro de Jarba Vasconcelos. Quando foi para a reeleição, ele foi quase amarrado, que ele tinha medo de não repetir o que fez na primeira gestão. O que é que o senhor diz dessa coisa da eleição e reeleição, já que estão falando, inclusive, em mudar? O cara só vai ter um mandato. Veja, Geraldo, no nosso caso, os últimos oito anos foram anos muito difíceis, né? Nós tivemos, em 2015 e 2016, uma crise econômica sem precedentes nesse país, né? E isso foi muito desafiador do nosso primeiro mandato. E no segundo teve a pandemia, né? Que também foi uma questão que fez porque o trabalho precisasse ser feito e muito focado na área de saúde. Então, foram dois mandatos muito desafiadores, evidentemente, que a gente não tinha a ideia, nem no primeiro mandato, quando nos elegemos em 2014, que teríamos uma crise econômica tão severa, né? O Brasil, de uma hora para a outra, andou para trás, né? Foram dois anos de PIB negativo. E no segundo mandato também, porque a pandemia não estava nos planos de ninguém. Foi uma pandemia mundial que atingiu todos os países do mundo, né? Então, foram dois mandatos com muitas questões que não estavam no planejamento. Mas, mesmo assim, eu acredito que conseguimos avançar muito, né? Porque Pernambuco, hoje, é destaque no ensino médio, ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, né? Isso, para nós, é muito importante. Das 10 milhões de escolas públicas no país, enfim, no médio, as quatro primeiras colocações estão em Pernambuco. Acredito que o segundo mandato, depois da pandemia, nós conseguimos impor um ritmo importante na geração de emprego, né? Já são 130 mil empregos gerados em Pernambuco desde agosto do ano passado. E estamos entregando o Estado, agora, com a malha rodoviária, as estradas em plena recuperação, né? Estamos reconstruindo e requalificando todas as estradas de Pernambuco. E a gestão pública funcionando bem. Pernambuco, hoje, com o menor nível de endividamento da sua história, com a gestão funcionando, com recursos em caixa, né? Que vão ajudar na continuidade das obras. Todos os limites da lei de responsabilidade fiscal enquadrado. Uma saúde que chegou ao interior de maneira muito forte. Estamos atraindo empresas, né? Como ontem anunciamos, quase 5 bilhões de reais de investimento nesse final de ano aí, para 2023. Então, estamos sabedores aí que foram muitos anos de desafio, mas que cada ano do nosso mandato a gente conseguiu vencer desafios e fazer as entregas que foram importantes para enfrentar os últimos oito anos. O que foi que aconteceu? Que o senhor não tentou um mandato de senador, que talvez fosse uma coisa mais pesada, mas um mandato de deputado federal seria quase garantido que o senhor teria. Por que o senhor não quis? Bom, Geraldo, a gente entendeu que era importante continuar e finalizar o mandato, né? Para mim, é motivo de muita satisfação governar Pernambuco. Eu estou saindo com oito anos como governador, né? Só o doutor Miguel Arraes teve tanto tempo à frente do governo do estado de Pernambuco, já que tanto Jarbas quanto Eduardo Campos saíram antes da finalização do nosso mandato. Então, isso para mim também é um motivo importante, até porque eu sou servidor público e todo servidor público sabe que a maior missão que a vida pode dar, e o povo me colocou duas vezes governador de Pernambuco. E no momento que a gente tinha conseguido passar esse momento mais difícil da pandemia, nós tínhamos equilibrado o estado, tínhamos muitas obras para entregar, para fazer. Então, eu achei por bem ficar até o final, fazer as entregas como a que nós estamos fazendo lá em Serra Talheira do Hospital Eduardo Campos, estradas que estão sendo reconstruídas. Eu estou tendo um ano de 2022 de muitas realizações, e para mim era importante ter um ano de realizações, até porque os sete primeiros anos do nosso mandato foram de muitas e muitos desafios, e a gente não pôde fazer tantas entregas como o que nós estamos fazendo em 2022. Nós vamos ter quase 4 bilhões de reais de investimentos públicos em 2022. Nunca houve um investimento tão grande como o que nós estamos fazendo em Pernambuco. Então, eu me senti desafiado também a ficar até o final do mandato para poder fazer esse tipo de entregas que nós estamos fazendo e deixar o estado pronto para os desafios do futuro. Esse hospital de Serra Talhada, ele ficará, o senhor está inaugurando a segunda etapa, ele fica em pleno funcionamento ou vai ficar meia boca? Não, em pleno funcionamento. Na verdade, é o que foi pensado para ele, essa segunda etapa. Lógico que nós tivemos que antecipar e criar até uma primeira etapa, que foi justamente para atender casos de Covid, nós montamos quase 100 leitos de UTI em Serra Talhada durante a pandemia, mas agora ele está sendo entregue da forma que foi pensada originalmente, são 153 leitos, 90 de internações, 63 de emergência, com 40 leitos de UTI, custou 75 milhões de reais, com mais de 500 profissionais trabalhando lá em Serra. Então, ele está pronto realmente para cumprir uma missão importante de diminuir distâncias de quem precisa de atendimento no sertão de média e alta complexidade, vai ter um polo ali em Serra Talhada. Evidentemente que todo hospital, quando nós planejamos, já deixamos prontos aí para o futuro, né? Então, ele também vai ter espaço e área para serem mais na frente, colocadas novas especialidades, novas ações. Isso faz parte da dinâmica da construção de hospitais, mas o de Serra hoje a gente pode dizer que estamos entregando o hospital que foi pensado lá atrás e que vai salvar muitas vidas, com certeza, no sertão pernambucano. Pronto, doutor Paulo Câmara, o senhor faça uma boa viagem, a sua viagem está programada para já já, para a Serra Talhada, para essa inauguração e na volta o senhor vai para a terra do bode, traga um quartinho de bode que a gente pode enfrentá-lo na semana que vem. Muito bom, vamos fazer sim, Geraldo. E Feliz Natal, viu, para você e para todos os seus ouvintes. É muito importante esse ano, que foi um ano de muitas ações, a gente ter um Natal também, um ano novo de mais tranquilidade em favor de Pernambuco. É possível que a gente ainda se fale aqui na programação de fim de ano, tá certo? Boa sorte. Estou à disposição, um grande abraço. Falamos com o governador Paulo Câmara. governador Paulo Câmara.